Você de casa, ligado aqui na EA Sports, não perde por esperar, hoje grande jogo, tem tudo pra ser elétrico frenético daquele jeito, já já tem o West Ham e Manchester United aqui na tela da EA Sports, direto do London Stadium, palco do jogo de hoje, vamos juntos a partir de agora na tela da EA Sports, eu, Guga Vilani, conto essa história pra você ao lado do comentarista Caio Ribeiro, hoje temos mais um jogo, todas as emoções da Premier League pra você, é o West Ham e Manchester United. Guga, eu espero um bom jogo hoje, são duas equipes talentosas, que tem tudo pra fazer um grande espetáculo. Equipe titular do West Ham, na tela, Areola é o goleiro, o Ambissaka vai jogar com Emerson Palmieri, um em cada lateral. Paquetá aparece com Susec pelo meio, e o time entra armado com apenas um atacante. rebate o goleiro, manda pra longe. E o Manchester United tá escalado pro jogo, no gol André Onana, Lisandro Martínez joga com De Ligt no miolo da defesa, Casemiro vem pro jogo com Eriksen no meio, no ataque apenas um jogador como referência. Bola enfiada, quero ver! Olha a batida! Gol! Rápido! Pra abrir o placar logo no começo! Olha aí no replay o que fez o Bruno Fernandes, que enfiada de bola! E olha, a marcação tava em cima, mas ele encontrou o espaço e fez o gol. Gol! Gol! Recomeça o West Ham, atrás no placar por um gol. Bowen. Batida pro gol! Mas o goleiro sobra no lance, tava ligado. Bruno Fernandes. Atenção, pode ser agora! Boa! Boa! Desta vez a bola não entra, Caio saiu a defesa. E tinha oportunidade de marcar. Seria o segundo gol hoje. Gol! Vem tranquilo pra defesa. Vem tranquilo pra defesa. Kudus. O West Ham pode atacar pela ponta. Atenção, liberdade! Manda pelo alto pra área. Isola de lá, bola vinha cruzada. Cortou, pressão no ataque. Lucas Paquetá. O passe é bom, pode levar perigo. Boa, hein? Defendeu. Olha o rebote. Fecha a porta. Tem perigo ainda. Fecha. Bloqueia mais uma. Posição irregular. Todo mundo viu o impedimento confirmado. Volta atrasada. Faltou segurar um pouco mais o passe. O movimento da volta era bom. Mas, Raul. Muda a posse de bola. Já avança pro campo inimigo. Toca, toca bem. Antônio. Bloqueio preciso. O passe é bom. Vem o ataque. Boa, hein? Não entra. Boa defesa. O West Ham tem escanteio. Quero o empate. Tá na batalha. Bateu. Vem o escanteio na área. Afasta. Tira dali. Vai daí. A galera quer o chute. Defesa tranquila. Sem susto. Bruno Fernandes. Aparece. Intercepta. Acaba com um ataque. O time vai descendo. Tem espaço. Pode descer. Gol! Do West Ham. Que empata o jogo. Que finalização excepcional. No replay, a gente nota como ele bateu bem na bola. Botou muita força nesse arremate. Sem chance de defesa. O técnico vibra muito ali na lateral. Com esse gol de empate, o jogo é outro. Guga! Um a um no placar. Jogo aberto. Bom toque. Desce pro ataque. Recupera. A bola ainda no campo de ataque. Quero ver. Na bola. Bote preciso na área. Max Kielman. Bom passe. A chance é boa. Uma bomba que passa longe do gol. Arriscar forte é uma boa alternativa. Mas precisa dar uma calibrada nesse pé. Valeu pela antecipação. Podia levar perigo. Carrega no ataque. Tem opção. Antônio. Defendeu o goleiro. Defendeu. Sensacional a defesa. A cabeçada saiu muito boa. Mas ele mostrou que está com os reflexos em dia. Lá vem o escanteio na área. Gol! Que lance infeliz. Desvia a bola. Manda contra o próprio gol, Caio Ribeiro. Ele estava no lugar errado na hora errada. E o goleiro ficou vendido. Não tinha o que fazer, Vila Ribeiro. Arbitragem ergue os braços e apita pela última vez. Vamos para o intervalo do jogo. Palmas de pé para essa figura. Que primeiro tempo, Caio. Que grande primeiro tempo. É o nome dessa vitória até aqui. Já fez dois. E se a defesa bobear, vem mais. 45 minutos finais. Vamos nessa. O Manchester United volta do Bechário perdendo por um gol. Que chance para empatar. Sem riscos, afasta a bola. Que bola do Bruno Fernandes. Defesa tranquila. Bowen. Juan Bissaka. Guido Rodrigues. Bavropanos. Bavropanos. Paquetá. Guido Rodrigues. Batida direta. Quase, quase. A bola passa. A vantagem é mínima, Caio. E eles continuam com o sistema super ofensivo de jogo. Querem ampliar e quase conseguiram agora. Foi uma boa oportunidade. corta o passe. O ataque era bom. O ataque era bom. Vai ganhando o campo. Desce. Segue com a bola. Mágico esconde a bola. Mágico esconde a bola. É só mandar para o gol. Antônio. pega o goleiro. Pega o goleiro sensacional. pode vir ataque perigoso por aí. Olha o zagueiro sem pai nem mãe. Lucas Paquetá. Lucas Paquetá pega o goleiro. Boa defesa. Confirmado o escanteio. West Ham tem boa oportunidade de abrir dois gols de vantagem. Escanteio cobrado na área. Tira mal. Perigo continua. Falta. Falta para o Manchester United. O time está se impondo em casa. Dominou a partida nos últimos 15 minutos. O curioso é que mesmo controlando o jogo, o placar segue aberto. Nas costas. Atenção. Gol do Manchester United. Está tudo igual, Caio. E com esse gol de empate, a partida muda, Vilani. Está tudo aberto. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E aí escolheu a força e se deu bem. Pegou muito bem na bola e guardou. Gol de quem não se intimida quando está cara a cara. O técnico vibra muito ali na lateral. Com esse gol de empate, o jogo é outro, Guga. Virou o UFC, Talaika. Trocação porradaria. Está tudo igual de novo. Guido Rodrigues. Olha a batida. O Nanda mergulha. Sobe a placa. Tem alteração. Cobra, atenção na área. Afasta para longe. Bruno Fernandes. Perdeu, foi mal. Emerson. Que passe e desce para o ataque. É para passar a frente. Pega o goleiro Nanda. Lá vem o escanteio na área. Alivia a defesa como dá. Defendeu. Alejandro Garnaccio. Perderam a posse da bola. Vão ganhando o campo no ataque. E agora, Roilu. Espalma o goleiro. Tira o perigo. Minutos finais. Eles vão descendo para o ataque para tentar a vitória no finalzinho. Tocou para quem? Fantasminha camarada apareceu para o domínio. Não conseguiu. É só lateral. Passe interceptado. O ataque está morto. Lucas Paquetá. Passe por cima. Por elevação. Bola alçada. No biolo. Quero ver. E a jogada não rende. Sem perigo. Livre. Pode descer para o ataque. Gol. Parece ser o gol da vitória. Parece sim. Agora só tem que jogar sério até o apito final. Vilani. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E aí no mano a mano o instinto decisivo apareceu. Pegou de jeito e mandou uma bomba. Bela finalização. Vamos para o jogo tem mais bola para rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente. Estão na frente. Mas não pode bobear. Quero ver. Descendo para o ataque. Jogo no final. Busca um empate. Que chance para o goleiro. Defende. Olha lá. Canto alto à esquerda. Está acabando o jogo. Última volta do ponteiro do relógio. Bola roubada. O bote foi preciso. Termina o jogo. Manchester United vence. Olha Vilani. Achei que jogaram com inteligência. Mesmo sem ter muita posse de bola. Souberam o que fazer com ela. E ganhando o jogo. Fica difícil reclamar né. Olho no destaque da partida. Caioba gostei. Ele virou o grande protagonista. Quando meteu o gol da vitória no final. Claro que a gente tem que elogiar. A atuação dele. E aí